Hoje eu fiz uma aquisição muito legal, eu comprei um relógio de hipnotizar meus amigos, porém eu não sei como utilizar E ele está prestes a chegar e meus amigos também, eu preciso que essa encomenda chegue antes meus amigos Pra depois eu utilizar neles e ver se isso funciona Eu chamei primeiro o Alex, que eu acho que ele tem o cérebro mais fraco Depois eu vou chamar o Saulo e o Stanzinho pra gente poder testar neles, entendeu? A gente vai na evolução de cérebros porque os cases... Chico, na verdade eu não sei se é o Alex ou se é a encomenda Ah, já vai, tô indo Encomenda, 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 perfeito Uh, tá aqui, olha aqui, que da hora Deixa eu tirar isso daqui, pra não ser nada suspeito Vamos ver, deixa eu ver que dá uma olhada no meu reloginho E olha aqui, você está sendo hipnotizado Dê o like no vídeo agora, senão você vai tropeçar e bater o dedinho na estante Pronto, agora sim, se funcionou com vocês, gente, vai funcionar com os meus amigos Então deixa o like aí, pra você não bater o dedinho na estante, que isso dói muito Só isso pra ele chegar E o Pix? Já chegou? Olha que estamos diferentes, modifica cada um Não tô te levando não, safado Oi, amigo Oi, amigo Oi, eu comprei, eu tava cansado, meu celular estragou, né? Sabe que você tá aqui, amigo, que eu tô cansado? Ah, sim, fala aí que eu tive que pagar um Uber pra vir até aqui, você acredita? Mas tá tudo bem? Longe pra assistir, o que foi? Tá tudo bem? Ah, não, ficaram mó da pé, a minha moda, eu gosto de ficar uma exercitada Tá tudo bem, amigo? Pode continuar, amigo, o que você quer? Eu comprei um relógio de bolso Não, mas esse é do meu bisavô, né? É, porque meu celular tá estragou, não tem como ver o horário e eu não tenho relógio de bolso Mas é, tem uma posta Ele é raro, amigo Olha aqui, ó, relógio de bolso Gostou? Entendeu? Legal, parabéns, relíquia Relíquia, gostou? É, pode colocar no museu esse negócio aí, vai ser Mas você não sabe do especial Os números dele, eles trocam automaticamente digitalmente Mas você tem que prestar atenção e olhar pro relógio, fechou? Tá bom, coloca aqui Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui, aí, ó Você está sendo impidado, Alê Você agora vai ir até a porta e bater a cara três vezes Tá bom Aí, amigo, viu? Bater três vezes Uma, dois, três Pronto Eu acho que isso doeu um pouco, não Ah, não Tô de cabeça Você bateu bem, não? Quer dizer, você bateu bem, na verdade O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei Do nada, você veio aqui na porta e bateu a cara três vezes, eu não entendi nada Nossa, que dor de cabeça, menino Tá, vambora, eu tô com fome Amigo, pega um gelinho lá na sua testa Eu tomei o saldo pra ele chegar, tá? Vai lá Tá bom Coloca um gelinho na testa Na testa de barquídeo Vai! Tá te crendo, nossa, maior assombração assim, logo assim E o Picos? Nada ainda? Mas é, o que que tá acontecendo? O que que é? Todo mundo quer Picos agora? Ah, tá de dinheiro Claro, meu celular estragou E eu precisei comprar um relógio Se o celular estragou, você precisa comprar um relógio Mas você comprou o relógio digital O relógio de bolso Ele é um relógio de bolso de 1800 Porém, ele é digital, ele é do futuro É do passado e do The Future Ah, tá, mas antes de você me mostrar o relógio aqui, amigo Você pode me chamar mais pras fotos, né? Você me coloca nessas fotos aqui assim Me coloca aí, me chamar pras fotos aí pra fazer um álbum Tá bom, olha aí, olha o meu relógio aqui então Você está sendo hipnotizado Você está em todas as fotos Porém, você está pelado nas fotos E agora você está muito envergonhado com isso Eu estou, eu estou, eu estou pelando Eu estou pelando Olha aí, amigo Gui, quando foi, Gui? Quando foi que eu apareci na foto, Gui? Pode tirar, pode tirar Não, pode tirar Coloca ali de volta Ali também, olha Você pode tirar as fotos tudo Você está deixando pelado nas fotos Sai fora O que é isso? É, foi lá fora, foi lá fora que a gente tirou foto Oh, até nessa aqui Meu Deus, a fita das meninas É que ele está falando que ele está pelado nas fotos Maraia Maraia Gui do céu Da próxima vez eu vou te processar, menino Vou deixar essas fotos aqui para... Ué, você que apareceu lá Você que apareceu lá como veio ao mundo Ah, eu apareci lá assim Eu sabia que você está tirando foto Pela... Alex Quatro... Quanto que é? Cinco fotos pelado, Alex Na sala do menino A visita vem na casa dele Ah, relaxa Relaxa, não dava para ver nada não É pequeno demais Ah, estou aí Ah, chego Deixa eu até olhar para a minha escada Ah, pode Olha, amigo Você é o único normal Geralmente É o único que tem mais QI aqui mesmo Como assim, QI? Ok Ah, tá Vamos entrando Licença O que você queria? Amigo, eu preciso falar um negócio sério Ele foi nem convidado Mas já Licença Ele já está entrando assim, né A gente tira as fotos A casa dele é uma coisa horrorosa Eu preciso falar um negócio pessoal Com o Estadinho Estadinho, vem cá É pessoal Dá licença Ele preferiu Eu comprei um relógio muito caro Porém Eu quero que você avalie para mim Se ele é de ouro mesmo Porque eu sei que você é mais inteligente Ele, sei lá Tem aquelas tecnologias Que dá para ver O moço falou para mim Que ele é 96 mil quilates Quero ver que você tem 96 mil quilates Não Impressa ele para mim Não, pilates não, pilates Pilates? É, pilates Tá, impressa ele para mim Não, é para você verificar Você vai me ajudar ou não? Não, deixa É o que? Relógio do que? Olha aqui, ó Relógio Você, Paulo Ah, não tem nada não Ele está Volta aqui, ô O que foi? O que foi? Avali o relógio Ah, é verdade É avaliar o relógio Pode saber Ó, aqui, amigo Você está sendo ímpio Olha para o relógio Tá bom Vou olhar o relógio Olha ele Ah, é para... Ah Você está sendo ímpio A partir de agora Você fala igual um macaco Só... Vai lá conversar com os amigos da sala Prontinho Eu sou um macaco Oh, 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 ah, ah, ah Mais... Oh, oh, ah, 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 ah следующa Tá falando assim? Tá falando o que? É porque Alex, ele falou que ele quer ser um animal de estimação, ele quer ser um macaco. Caco, mas o Caco tá na minha casa. Ele tá dormindo essa zona, amigo. Ele quer que você adote ele aí, pra isso ele quer ser um macaco. Não, 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 não. Passa, passa. Dobre, passa pro próximo. Dobre, passa pro próximo. Olha aqui o macaco que você tem. Pega a banana, tá. Tá louco, o macaco já dá trabalho, imagina dois. Vai, sobe as paredes agora. Eu gostei, por que ele tá assim? É verdade, eu preciso... Gente, olha aqui rapidinho pra mim. Eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês. Todos vocês estão sendo hipnotizados. Toda vez que eu bater uma palma, vocês desfazem tudo o que eu falei pra vocês, ok? Vai, 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 vai... O, 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 o... O que aconteceu? O que aconteceu? O que eu tô com um monte de foda do Gui aqui? Gente, são gêmeos. O que eu tô com a rapaz não, né? Eu tô com a rapaz não, né? Eu tô com a rapaz não. Eu tô com a rapaz não, né? Não, não tá assim não? É, perfeito. Um pro lado, um pro outro. Ah, tá, então beleza. Obrigado. Eu tô com a rapaz certinho. Posso? Nossa, não, calma. É melhor nem colocar. Calma aqui. Calma aqui. Meu Deus, ele é livre. Tá piorando esse troço. Gente, olha aqui, olha pra mim aqui. Todos nós agora... Sala! Todos nós agora vamos pra casa do Paul, cara. Porque a gente quer. Eu quero pra casa do Paul, cara. Eu quero pra casa dele, eu quero pra casa dele. Por que que eles pegam os zumbis no palco? Eu quero ir lá. Eu quero ir pra casa de Sanzinho hoje. Vamos pra casa de Sanzinho hoje. Vamos pra essa casa, vamos lá. Vamos lá, né? Vamos continuar minha casa. Vamos nessa! Agora sim eu vou poder fazer mais tamanho. Eu vou lá usar minha casa de Sanzinho. Ah, eu tenho preguiça de dar uma volta gigante. Dá licença, aqui Sanzinho, licença. É, mas... É o quê? Eu tô tentando... Você tem refugiado de Lara hoje aí? Ele é tão mula que ele vai ter que dar a mesma distância. Preciso de Sanzinho tá na sua casa. Você sabe que você anda a mesma distância pra chegar na porta, né? Ah, preguiça de virar direto por 10 blocos. Ah... Está em 100, vem cá. Olha aqui. Olha pra mim aqui, amigo. O que foi? O que foi? Você vai dar um presente explosivo para nossas palestras. Explosivo e presente. Beleza. É só preciso pegar ali, já volto. Não tá demorando. Vamos pra casa do Sanzinho, melhor casa do mundo. Eu tava tentando comer capim. Salão, Alex, eu tenho presente pra você. Capim? Gente... Girafa como... Ah não, é casca de árvore. Oh, mas vai subir sozinho na melhor casa do mundo. Eu vou pegar um presente. Eu quero junto também na melhor casa do mundo. Ah, eu quero um presente, quero um presente. 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 O que você quer? Eu vou ganhar um presente. Não sei. Mas eu vou ganhar um presente. Tem o quê? Uma 4090Ti, amigo? Não. Mais 5060Ti. E ó, tá aqui. Vidê, 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 vidê. Toma, pega aqui. Pronto. Oh, mas é só ele que ganha presente. Vou dar bom. Ele... Sacorre, 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 sacorre. É só ele que ganha presente. Sacorre, sacorre, sacorre. Amigo, tá bem pesado isso aqui, por quê? Fica longe. Por quê? Fica pesado. Salo, ajuda ele a abrir lá. Hã? Ajuda ele a abrir. Pera aí, eu vou te ajudar. Ah, tá bom. Pera, não. O presente é o quê? Esqueci. Ajuda, ajuda ele a abrir, Salo, por favor. E era aí, calma, pô. Vou sair lá que eu pôs de cá. Ué? Vou trezer. Pera! Cadê a água? Pode bater em mim! Calma! Para, meu filho! Não vai parar do meu! Pera, meu filho! Pera dele! Mas a minha... A minha casa... Água! Que lindo, por quê? A minha casa foi explodida! Eu passo para o passo logo. Eu passo para o passo logo. Eu passo para o passo. 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 Olha, amigo! Olha! Nossa, que cara de tanso. O que foi? Cheiro de torresmo. Tá cheirando... Tá cheirando torresmo. É verdade, torresmo. Não, cheirando osso queimado. Não tem gordura. Osso queimado? Gostou do presente! Ah, incrível! Dinamite lá dentro tinha. Gostou do presente? Ah, gostou da dinamite. Tem um talco aqui para você ajudar o Alex. Vem cá, para não ir para o queimar. Vem cá. Me ajuda a esfregar. Fica com ele aí, foca. Tá bom. Aqui, rapidinho! O que foi? O que foi? Mota aqui, sal para aqui, rapidão. Soprar? Ok. Valeu, obrigado. Vai dar um talco para te ajudar, né? O que foi, Giggs? Você quer me entregar? Esse é um macarrão, né? Não, eu gosto de macarrão. Ele está sendo hipnotizado. A partir de agora, você se chama Perry. Eu me chamo Perry. E você vai colocar um balde de lava no pé do Alex. Eu vou colocar um balde de lava no Perry do Alex. Mas... Mas quem está me chamando? Por que você me chamou aqui, Giggs? Hã? Quem foi, Saulo? Saulo? Quem que Saulo? Oi, gente. Que que eu perdi? Acabou? Tem Saulo aqui? Tem. Saulo, besta. Estou falando com você. Que Saulo que é mesmo? Meu nome é Perry. Perry? Ó, Saulo. Não estou entendendo não. O menino está confundindo meu nome com o Saulo. Vamos lá, Saulo. Cadê a música do Perry? Agora você vai me dizer. Ah, tem hora de falar com o Saulo e o Perry. O Saulo está aqui. Oi, Saulo. Que Saulo? Está aqui atrás? Que Saulo o quê? Que Saulo o quê? Esse é o Saulo. Ele é Perry! Meu nome é Perry. Tá maluco? Como é só do Perry, amigo? Oxi. O que você está fazendo esse barulho aí? Ele é o Perry Nitorrinco. O que você está fazendo esse barulho aí? Você está achando engraçado? Você está achando que eu sou o que, palhaço? Ah, é Perry Nitorrinco. Ah, tá bom, tá bom. Já parou já com essas brincadeiras aí. O que foi? E aí, Gui? Não, Perry. Só estava esperando. Você tem mais alguma coisa para fazer não? É horroroso. Eu? Não. Tem não. Não tem não. Então não dá. O Saulo. O Saulo veio tão fraco que ele esqueceu. Hummm. Sabe o quê que eu tenho para fazer? Ah, lembrou. O que que lembrou? Hummm. 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 O Saulo está esquisito. Ah, mas é de novo esse negócio de prêmio, é de maluco. Oh, chega de prêmio. Eu quero fazer mais não. Já estava daqui a dois meses. Já estava daqui a dois meses, gente. As coisas estão esquentando literalmente. Ah, de novo. Pode botar uma foto, menino. Oi. Yes. Tá estar sério e prontizado. Você agora fala falar igual galanha. Galanha... Galanha. O que é que é isso? Paco? Que que é isso? Apa, apa, apa? Oiiii? Pra pra. PARA. De botar fogo e man. Deixa o 적 eu botar fogo nele. Oxi. Vamos tirar uma pedra. Lava. A lava desse, você vem pra cá. Quapapó. Para! Dezembro, falta dois meses. Quapapó, rapadeira. Você vai legal, sim. Peraí, tu. Vem cá. Obrigado, valeu. Quapapó. Quapapó. Eu vou acabar com o Saulo. Quapapó. Por que você tá falando quapapó aqui, meu vizinho, que é o quê? Sai pra lá, você também. Vou botar fogo você também, ó. Fazer frango assado, ó. Peraí. Peraí. Não aguenta mais. Acabou? Ok. Vocês todos estão sendo hipnotizados. A partir de agora, todos vocês se odeiam. Ninguém gosta, não suporta a presença um do outro aqui. Ó. Você sai de perto de mim, meu filho. Sai daqui. Sai daqui, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai acabar com você também. Vai acabar com você também. Vai acabar com essa lava. Bota aquela lava em você, meu filho. Vem cá. Vem cá. Você também. Você também, eu testa giganteiro. Vai sair pra lá, meu filho. Vai sair pra lá. Vamo ver a faca. Vai acabar com vocês. Vai acabar com vocês dois aí, ó. Isso é uma amizade. Pula na lava também, você é, meu filho. Já tamo você também. Vou ir embora primeiro. É, já tamo você aí. Tá mal, meu filho. Tchau. 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 Tchau.